A Anvisa informou que dois brasileiros estão infectados com a variante Omicron do coronavírus, segundo resultados preliminares divulgados nesta terça-feira. Eu sou a Mariana Martucci, repórter aqui na Exame, e vou te contar mais sobre a identificação dos primeiros casos positivos da variante no Brasil. Os dois casos encontrados em um casal foram identificados em São Paulo e testados pelo laboratório Albert Einstein. Agora, de acordo com a Anvisa, as amostras serão enviadas para análise laboratorial confirmatória. A variante apareceu inicialmente em um brasileiro vindo da África do Sul, que desembarcou no aeroporto de Guarulhos em 23 de novembro, portando resultado PCR negativo. No entanto, ao fazer um novo teste dias depois, em 28 de novembro, o homem teve diagnóstico positivo. Sua esposa, que foi testada no mesmo dia, também foi diagnosticada com a variante no teste preliminar. O fato foi comunicado para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde de São Paulo. Segundo informações da CNN, o casal está em isolamento domiciliar, apresenta sintomas leves da covid e não tem histórico de vacinação. Além do casal em Guarulhos, uma mulher recém-chegada do Congo, em Belo Horizonte, teve diagnóstico positivo de covid-19 no domingo. E o caso está sendo analisado para verificar se a infecção se trata da nova variante. A variante Ômicron, descoberta inicialmente por cientistas da África do Sul, já foi identificada em todos os continentes, em uma dezena de países. Os voos vindos de uma série de países da África estão proibidos no Brasil desde 27 de novembro. A Ômicron tem três vezes mais mutações do que a Delta, até então a mais preocupante dentre as variantes do coronavírus. A hipótese inicial é de que a nova variante tende a ser mais transmissível, mas não necessariamente mais letal. Os primeiros relatos dos médicos da África do Sul indicam que o vírus se espalha rapidamente com a nova variante, porém sem grande número de casos graves. Mas cientistas afirmaram que são precisos mais estudos para entender os potenciais riscos da nova cepa. Para ficar por dentro das principais notícias sobre a pandemia no Brasil, curta esse vídeo e se inscreva no canal da Exame. Até mais! Exame. 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 Exame.